Música Fala galera, Sargento Rock 1-9-6-7 Gravando o momento do Nós Nerds número 32 Vocês sabem o que significa Gravar o momento do Nós Nerds 32? Nada É como gravar o 31 e o 33 Tá? Mas vamos fazer Rapidinho porque ó, muita coisa Eu ainda tenho que fazer muita coisa e a gente tem que ó Ficar esperto porque tem que ir lá Lavar a mão, lavar a cara, lavar a orelha, lavar as coisas Todas, vocês sabem, porque a gente Não pode pegar carona, ô, corona E se você for fazer uma festa Não convide 20 pessoas Covid-19, horrível essa piada É muito tosca Mas vamos lá, Saga tá lançando Uma série de aulas online gratuitas Já começou, mas você não clicou No sininho Ali, clica no sininho Aqui ó, 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 aqui Mão tá pra lá e pra cá, você entendeu? O sininho tá ali, aqui onde tá o cursor Começou ó, sininho, clica no sininho E aí você tinha recebido ela de manhãzinha Que eu sou terça de manhã, ainda dava tempo de assistir a aula E você não assistiu a aula E você Perdeu a aula da Saga de Graça Mas tá tendo outras, você pode entrar lá e se inscrever E assistir, tá bom? E aqui diz que é amanhã E aqui diz que é hoje Meu Deus do céu Essa matéria foi Tá bom? É isso aí, ó, Metal League 8 começou Começa nesse sábado Amanhã começa Metal League 8 Metal League é o campeonato da Metal, do Metal, Heavy Metal Machines É o MOBA Da Roplon Que é brasileira Então, se você curte jogo Assimétrico de carros Que vem de cima É o MOBA de carrinho Muito legal, muito bonitinho Rola bacana Campeonato no mundo todo Inclusive patrocinado pela LSS 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 Agora eu não lembro o nome da empresa Da Organização Mundial de Video Game De jogos e esports Tá? Ó, PUBG Fantasy Battle Royale Começa hoje Ou seja, começou na quinta-feira O evento de PUBG Medieval Então, lá, tem o personagem de PUBG Agora tem essa cara de medieval Vai rolar, tem vídeo aí Não tem vídeo Não tem vídeo Tá? Mas tem aí pra você jogar Quem tá jogando PUBG já viu Já se pode botar Virar Bárbaro, Ranger Mago ou Paladino Como você quiser Tá? PUBG tá sempre reinventando alguma coisa Pra você continuar jogando Aí, ó O Call of Duty Mobley Já tá iniciando uma nova temporada Tá? Temporada 5 Rapaz, o bicho Eu acho que não tem um ano Já tá na... Não, tem mais de... Não, ainda não tem um ano Já tá na temporada 5 Caramba Eles gostam de temporadas curtas Tá? Então tá aí, ó A Steel Legend é uma nova temporada Você pode ver o vídeo aqui Que vão ter robôs Black Desert Terra de Dragões Chegou nos consoles A Terra de Dragões Que é uma expansão Do Black Desert Chegou agora nos consoles Playstation 4 e Xbox One Pra você jogar Essas expansões do Black Desert O jogo da Pearl Abyss Samsung Motivos para usar monitor com notebook Ah, é? Você usa notebook Tá em casa Tá na quarentena Tá lavando a mão Tá se mantendo limpinho Tá usando álcool em gel Tá jogando ácido muriático Na tua mulher Jogando os filhos pela janela Na quarentena É efeito quarentena Deixa É Então Se você tá lá na quarentena Precisa usar o teu notebook Muito tempo Ó, tem uma dica aqui, ó Conforto É pra bom pros olhos E aqui Outras coisas aqui Tá vendo? Porque você deve usar o monitor É melhor pra você Tá? A Acer lança notebook Predator Triton Five hundred Five hundred 500 Por um minuto eu esqueci Como é que tu falava 500 Five hundred E Nitro Five Ou Triton 500 E Nitro 5 São esses dois notebooks aqui Que tem placas RTX, mano É, é, é Olha o poder da criança aí São os novos micros da Acer Você pode dar uma olhada aqui E conhecer um pouco mais Cada um dos Dois notebooks E também saber um pouco Da disponibilidade Ainda não existe Confirmação pra dados Comercialização do desempenho No Brasil Infelizmente My Friend Pedro Começa o tiroteio no PS4 É, My Friend Pedro Chegou no PS4 Pra quem tem Xbox Já jogou O jogo pelo Pelo Game Pass Se você não jogou Tá perdendo Jogaço Divertidíssimo E olha que eu não sou O cara do jogo de plataforma Tá? Mas esse Jogo é muito legal Vale muito a pena My Friend Pedro Dê uma conferida NVIDIA Novas tecnologias Para notebooks Adivinha quais são As notebooks Que eles estão falando Os que vem Com o GeForce RTX Tipo O da Acer Predator Que tá aqui Tá? Então dá uma olhada aí Pra saber o que Tudo que tem Tá? Nas RTX E tudo mais E você vai entender O que é Poder de processamento gráfico Da NVIDIA King Stout Te mostra como clonar Seu HD Já mostraram Como instalar Um SSD No lugar do HD Mas alguém lá dentro Deve ter se tocado Pô, mas a gente Mandou o cara tirar E reinstalar tudo Por que que não clona? É mesmo Então ensina a clonar Tá aqui o passo a passo Pra você clonar O conteúdo do seu HD No seu SSD Uma dica muito importante Antes de você começar O processo Verifique se os dados Que você tem No seu HD E vão dar Todos dentro Do seu SSD É muito importante Isso Olha aí Essa é a matéria No Jogai TV Grande parcerada Lá do Nelson Que deve tá soltando O conteúdo dele já Ele diz que o dele é ruim Imagina se ele visse o meu Meu Deus do céu Free Fire terá evento Pra lançar novo modo Eles vão fazer um evento Agora No final de semana 4 e 5 Tá aqui ó A partir de uma hora da tarde No mesmo esquema Booyah e Youtube Tá O desafio Contra o Squad 4-4 É Vou fazer pessoal Não sei como tá rolando Eu realmente não acompanhei No final de semana passada Mas eu creio que o pessoal Deve estar fazendo de casa Tá O Inbound A 9P da Deep Silver Tá aí ó O Inbound é um jogo Onde você Pelo trailer Que você vê aqui Tá Você tá num barco Você é um explorador Que caça De ilha em ilha E tenta sobreviver Melhorar a sua embarcação Pra ir de ilha em ilha Caçando E evoluindo Acho que até voltar Pra sua casa Resident Evil 3 Sobreviva ao terror Reimaginado Hoje Tá O lançamento de Resident Evil 3 Pra quem ainda não sabe Acho que difícil Todo mundo tá sabendo Que o jogo ia sair Hoje Chegar hoje Pra todo mundo Teve umas pessoas Que receberam A versão adiantada E tão jogando Tá Pra quem curte Pra quem não curte Pode assistir A tanta Pode vir aqui Que tem a matéria Nós não recebemos O código do jogo Não é problema Mas se vocês quiserem Saber De gente Que jogou Dá uma procurada No Joga ITV Que apareceu aqui Ainda há pouco E dá uma olhada No vídeo do Maxon E do Nelson Porque o Maxon Saca muito De Resident Evil World of Warships Receitas para o seu bem estar Você tá pensando Que o videogame É só Chegar lá e jogar Não Eles tão preocupados Aqui Pra como você tá Nesse tempo de quarentena Que você não sai de casa E ao invés de você Comer a comida ruim Ficar comendo pão Com pão Com pão e pão Biscoito e tal Eles te deram aqui Exercícios Que são receitas De exercícios Também pode ser chamado De receita Você pode clicar Aqui a imagem Fica maior Cresce Cresce Imagem E aí dá pra você Ver tudo E três receitas Pra você fazer O sopa de feijão Da marinha americana Macarrão republicano Da marinha americana E o curry Encoraçado Da marinha japonesa Três receitas Pra você No anamaria warship Tá E você vai aprender A fazer uma comida diferente Faz aí Dá um susto na patroa Vai lá Faz um rango na comida Não vai melhor não Vai Mostra pra ela Ajuda Corta a cebola Mas melhor você não fazer Se você não cozinha Fala não Que estragar a comida É triste Principalmente nesses tempos Tenebrosos Que nós estamos Tweet Contratou o programmer De free fire É isso aí Ela contratou Bruno Nobru Góis O Bruno Góis Que tem um apelido O gamertag O nick De Nobru Ele vai ser Jogador Da Twitch Agora ele vai fazer Apresentações De free fire Vai jogar free fire No Twitch Tá Foi um contratado Da roxinha Samsung Samsung Anuncia a garantia ampliada No Brasil A garantia estendida Significa isso Que todos os produtos Que estavam acabando A garantia Neste período De quarentena Ou seja Até o período Final da quarentena Se estava acabando Hoje A garantia Do teu produto Ela não está acabando Ela só vai acabar No final da quarentena A Samsung Ajudando a todo mundo Que está preso Dentro de casa Ok Fique em casa Não saia Lave mal O José Alcogel Perfect World Mobile Comemora a Páscoa Vai ter evento de Páscoa Aí para Perfect World Então você pode ficar De olho Ligadaço Aí no jogo O jogo vai ter É mobile Então no teu celular Vai ter vários eventos Aqui ó Tem vários eventos de Páscoa Para você participar E ganhar brindes E prêmios Como todo jogo Que se preza Que quando comemora E tem um evento Ok Outworld Outworld Eu acho que é assim Que se fala A DLC Soroborians Soroborians Tá chegando Tá E você aqui Tem um videozinho Sobre como está sendo feito O desenvolvimento dela E aqui estão Alguns detalhes Dessa nova DLC do jogo Pode ficar esperto É o jogo da Deep Silver Da Nine Dot Studio E da Deep Silver É Booyah E Liga NFA Fashion Parceria A Booyah Que é o É a plataforma de streaming Da Garena Do Free Fire Fechou agora Com a Liga NFA Que é a Liga National Free Fire Association É uma Liga Separada Não é a Liga Oficial Da Da Garena Mas eles estão aí Provavelmente Eles vão juntar Os cacos Todos até o final Do ano E de repente Isso já fecha Uma parceria Eu estou aqui Prevendo o futuro Isso é pura futurologia Ele vai abrir Ele vai abrir a tela Da matéria E você vai E clica no sininho Você assina Quando eu postar Uma distância amanhã Ele faz Na tela do teu computador Ou Na tela do teu notebook No teu notebook É o Na tela do teu celular Ou No teu óculos Não No óculos não faz não Você já está viajando Você não tem um Google Glass Se você tivesse um Google Glass Ele ia fazer Ainda existe Google Glass? Está aí Magic the Gathering A chegada do rei dos monstros É Godzilla Vai ter uma série Toda de cartas De Monstros No Magic the Gathering E Obviamente Não poderia ter Um monstro Menos esperado Do que Godzilla Ou Godira No momento desse Maxon Meu amigo Maxon Lima Deve estar falando Eu quero essa carta Do Godira Eu preciso De Godira Tá ok? É isso aí galera Vamos ficando por aqui Amanhã Eu ainda vou publicar Mais algumas matérias E Na quarta-feira que vem Voltamos Com O Momento Nós Nerds 33 Assina Pra você não ficar De dois dias na semana Só sabendo das notícias Fica mais informado Porque as vezes você perde Ó Uma notícia que passa rápido Uma oportunidade As vezes ganhar um brinde Ou alguma coisa Amanhã Eu estou lançando Estou postando uma promoção Fique esperto Que de repente Vale a pena Você participar Valeu? Beijos Eu fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto